Triste do homem que nasce pra ser corno dominado Quando sai pra tomar uma no barzinho que tem do lado A mulher chega dizendo, ô corno desgramado Passa pra casa ligeiro, ô tá tudo terminado Ele sai desconfiado, chega em casa e fica só Varra a casa e lava os pratos e ainda dobra o lençol E a infelida mulher se arruma e vai pro forró Chega fedendo a suor, às quatro da madrugada A cara cheia de cana e o cornão não fala nada Essa é a vida de corno ou vida maldiçoada Quando senta na calçada o povo tá comentando Que viu sua mulher ontem mais um negão se agarrando E ele finge que não sabe do chifre que tá levando Continua trabalhando, dando duro da molesta Fala pra todo mundo que sua mulher é honesta E ela num motel com outro bebendo e fazendo a festa A mulher quando não presta é assim que ela faz Faz o bichinho de besta, vai embora, não volta mais E o cornão chorando diz, meu amor, volta pra trás E o cornão chorando diz, meu amor, volta pra trás Essa daí vai pros cornão assumido, menino, é show papai